Resistência à insulina é um causador, senão o maior, da obesidade. Obesidade é associada com inflamações, que aumentam o risco de demência e Alzheimer. Além disso, a obesidade pode diminuir o volume do cérebro. Em homens com 5,5% de gordura total acima do normal, a massa ou matéria cinzenta pode ter uma redução de 3,162 mm³. Esta área do cérebro é responsável por funções importantes. Resolver problemas pela linguagem, memória, personalidade, planejamento e também julgamento. E, em mulheres com 6,6% a mais de gordura no corpo, uma redução de 11,2 mm³ no globo pálido, que é a outra região do cérebro. Esta região é responsável, por exemplo, pela motivação, por ações e pela cognição. Mas calma, os problemas ainda não acabaram. Na realidade, estão apenas começando. A obesidade pode ainda reduzir algumas outras regiões do cérebro que controlam o senso de recompensa da comida, contribuindo para a pessoa comer mais do que realmente precisa. Estes fatos foram comprovados, é claro. Estudo feito entre o março de 2014 e janeiro de 2018. Sim, ele é bem recente mesmo. O estudo contou com 12.087 participantes. Em um outro estudo foi verificada uma associação entre gordura visceral e o tamanho do cérebro. Quanto mais gordura, menor é do cérebro. Essa conexão foi encontrada também em estudo. Quando medida o tamanho da cintura e do cérebro. Gordura visceral está associada com o volume do cérebro menor em adultos de meia idade. Porém, quando combinado a gordura visceral e o tamanho da cintura, foi encontrada uma associação inversa. Quanto mais gordura visceral e maior a cintura, menor o tamanho do cérebro. E ainda maior a chance de desenvolver problema cardiovascular e resistência à insulina. Estes dados foram verificados através de tomografias para verificar a quantidade de gordura visceral e ressonâncias magnéticas para analisar o tamanho do cérebro dos participantes.